A Controladoria Geral do Município vinha investigando, que é um órgão ligado à Prefeitura, já vinha investigando denúncias envolvendo empresas. E eu queria saber do senhor, como chefe do Executivo, o que o senhor já tinha de informação sobre essa investigação que vinha sendo feita pela própria Prefeitura envolvendo empresas que atendem a cidade de São Paulo? Muito importante, inclusive, a gente poder ressaltar que foi a própria Prefeitura quem pediu ao Ministério Público as investigações. Já lá no ano passado, eu solicitei que a Procuradora Geral do Município, a doutora Marina Magro, e o Controlador Geral do Município, o doutor Daniel Falcão, fossem até o Ministério Público, colocassem a nossa preocupação, levasse e colocasse à disposição todas as informações. Naquela oportunidade, foram atendidos justamente pelo doutor Lincoln, que é o promotor hoje que preside o caso agora, que é muito bem feito pelo Ministério Público. Então, a Controladoria é um órgão da Prefeitura que cuida dessas questões da gestão, de combate à corrupção. A gente já vinha fazendo as investigações. Agora, tem uma coisa importante, que esse nível de poder identificar, se a pessoa que participa da empresa, ela tem algum envolvimento com a organização criminosa, isso somente a Polícia Civil e o Ministério Público têm condições de fazê-lo. Por quê? Porque eles que podem quebrar sigilo fiscal, quebrar sigilo telefônico, verificar patrimônio, a Prefeitura não dispõe de ferramentas para isso. Por isso que a gente apoia e agradece e parabeniza o trabalho do Ministério Público. Mas se a Controladoria foi quem pediu ao Ministério Público a investigação, não houve uma troca de informações durante esse período? O senhor, durante esses dois anos de investigação, o Prefeito não teve nenhuma informação de que, a suspeita, pelo menos, de que essas empresas que atendem os ônibus em São Paulo poderiam estar envolvidas com o PCC? Sim, indícios existem há décadas. Exato. Comentários de que a organização criminosa participa de empresas de ônibus existem há décadas. De concreto, uma condenação que faça com que a administração mude o seu contrato, que lhe dê respaldo jurídico para alguma mudança, efetivamente a gente não tem, espero que agora tenha, tanto é que está tendo esse grande trabalho do Ministério Público. Agora, já no ano passado, houve uma ação da Polícia Civil do Estado de São Paulo em empresas de ônibus. Houve apreensão, até foi uma coisa muito complexa, porque eles prenderam alguns ônibus, eu pedindo, não, os ônibus não, deixa os ônibus, porque os ônibus atrapalham a população. Inclusive agora nessa operação... Mas continua rendendo para eles, né? Não, mas o importante que a gente tem que ver é o atendimento da população. É essa visão de atender a população. Essas duas empresas, elas empregam mais de 4.500 funcionários e atendem mais de 700 mil passageiros por dia. Então, a minha preocupação principal é manter o transporte coletivo funcionando. E, paralelo a isso, de que a gente possa ter a contribuição do Ministério Público, para se houver realmente, porque até agora são investigações, só para a gente poder ter o cuidado na nossa fala. O que existe são suspeitas de uma investigação, se houver a comprovação, que a gente possa ser comunicado, para que eu possa tomar as atitudes. A gente é o maior interessado nas investigações do Ministério Público. O maior interessado é a Prefeitura de São Paulo, para que, se houver, eventualmente, realmente, se confirme alguma participação de alguém com crime organizado, que a gente possa afastar, rescindir contrato, porque o que tem de operação das empresas está funcionando. Existe um contrato para fornecimento dos ônibus, os ônibus saem, tem os funcionários, tem toda a estrutura para atender a população. Então, é muito importante esse trabalho do Ministério Público. Ninguém mais do que eu estou torcendo para que ele seja concluído o quanto antes e para que a justiça determine. Porque, realmente, é muitos anos essa história, essa história, essa história. Agora, de concreto, eu acho que agora vai chegar. Mas, olha, há dois anos, pelo menos, o DENARC, Departamento de Narcóticos, já tinha feito uma denúncia numa coletiva de imprensa, afirmando que quem comandava ali a Uppbus, que é uma das empresas agora denunciadas, eram cinco chefes da facção criminosa. Ou seja, não era uma... Como o senhor disse, a polícia tem o poder de investigar. Então, com base nessa informação, já não deu, já não foi possível a própria investigação da Prefeitura avançar nesse sentido? Porque tinha uma informação concreta da polícia. Tinha a informação sobre uma suspeita. Sim. A suspeita, a pessoa pode se defender, como todos nós, temos o direito a não para a defesa, e a pessoa pode se demonstrar que havia ali um equívoco e que ela é inocente. Como pode acontecer ao contrário, que ela seja realmente comprovada e ela tenha a prova. Claro. Realmente, é o que eu falei, são décadas que existe isso. Então, eu espero e parabenizo o Ministério Público que agora, de uma vez por todas, possa, com essa grande investigação liderada pelo Dr. Lincoln, a gente chegue a concluir se existe realmente ou se vai continuar, como sempre teve, os indícios, as suspeitas. Eu não posso atuar como suspeito, eu não posso romper um contrato baseado em suspeita, porque as pessoas estão lá em processo de defesa, da sua defesa. Mas eu tenho esperança, expectativa, que dessa vez, eles vão com essa grande operação. Confio muito no Ministério Público e na Justiça, a gente poder, de uma vez por todas, resolver essa situação. E, se houver um envolvimento, a gente poder fazer uma mudança de contrato, nova licitação, enfim, tomar as ações necessárias. Fontes do Ministério Público informaram ao SBT que existe envolvimento de agentes públicos, de políticos locais. Essa informação é surpreendente para o senhor? Não é surpreendente. O que a gente precisa é ter muita cautela. Por exemplo, você falou da Upbus. Eu fui pessoalmente na empresa Transvolf, depois na Upbus. Peguei o meu pessoal que eu designei para fazer a intervenção. Perguntei a eles, como é que está a empresa? Todo mundo registrado, os ônibus estão lá, os pagamentos são feitos antecipadamente, pagam as férias antecipadas. Do ponto de vista de administração, que é o que compete à Prefeitura de São Paulo, está correto. Não dá para fechar os olhos para a outra parte. De forma nenhuma, jamais fecharemos os olhos. A gente precisa, inclusive, e é isso que eu tenho feito, pedindo para que o Ministério Público acelere as investigações, dando as informações que eles precisarem, toda a nossa equipe à disposição do Ministério Público, fechar os olhos, jamais. Nós jamais vamos aceitar que um serviço público, mesmo que ele esteja sendo bem realizado, tenha o envolvimento de alguém do crime organizado. Agora, o que tem hoje, a gente precisa ter muita transparência nisso, o que tem hoje é uma suspeita, não existe uma condenação. Você falou do DENARC, quanto tempo faz isso? Dois anos. Teve alguma condenação? Então, é isso que a gente precisa ter, e até aproveitar aqui esse nosso bate-papo, para poder as pessoas entenderem que a celeridade desse processo é fundamental. Que a gente possa realmente ter a condenação, se realmente eles são culpados, envolvidos, e aí a gente poder afastar e tirar da empresa, ou contratar outra empresa. Não existe ninguém mais interessado no esclarecimento disso, do que a Prefeitura, em especial o prefeito de São Paulo. Vou fazer a última pergunta desse tema, mas aproveitando que o senhor citou a Transwolf, o pessoal fez um pedido ao Ministério Público, para esclarecer o contrato da Transwolf com a Prefeitura, no que diz respeito ao transporte aquático. Esse contrato, que aliás, não está podendo ser executado nesse momento, porque o serviço está suspenso, mas por uma outra questão, uma questão ambiental, não houve licitação para que a Transwolf passasse para cuidar desse transporte aquático na Billings? O pessoal que você está citando é o pessoal da oposição, é quem vai disputar comigo a eleição. Nós somos uma eleitoral, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com relação ao uso. Não, mas é legítimo saber se houve licitação ou não. Não, sim, sim. Isso acho que tem interesse de todos. Lógico. É que, na verdade, as pessoas sabem. Ali, a licitação do transporte público ocorreu em 2019, foram 32 empresas em 32 lotes. Aquele lote, onde está a região geográfica, o perímetro da represa Billings, onde vai funcionar o transporte de Hover, é justamente o perímetro de atuação da empresa Transwolf. Se fosse a empresa Sambaíba, se fosse a empresa Bola Branca, se fosse a empresa Gatuz. De outra área. É porque ela está dentro daquele território que ela já tem a concessão. Se eu colocasse um ônibus aqui na região, por exemplo, do centro de Perus, onde é a Santa Brígida, eu vou aumentar uma linha em algum... Aqui não tem represa. Seria a Santa Brígida que pegaria, porque é esse o sistema, o formato do transporte. Foi feita a licitação por regiões, cada empresa atua naquela região. Então, não existe nenhuma irregularidade, existe somente uma infeliz coincidência de que justamente a empresa que faz aquela região está colocada ali. Aproveitando dessas informações, esse rapaz que vai concorrer comigo, esse dissimulado que mente muito do seu bolo... O senhor se refere ao candidato do pessoal. É. Ele fez vídeos falando, olha, a prefeitura mandou dinheiro para a empresa envolvida com o PCC. A prefeitura não envia dinheiro para a empresa envolvida com o PCC. A prefeitura remunera o serviço que a empresa presta para a população. Quando ele faz o transporte, a partir de um contrato, eu tenho que remunerar. Não existe nenhuma situação. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado nesse momento de pessoas que são... agem de má fé, né? São pessoas irresponsáveis para a gente poder ver que é um cenário de ano de eleição e a gente poder fazer as ações necessárias, como deve ser, apoiar o Ministério Público, desejar que se esclareça tudo, mas tomar cuidado com um pouco do uso dessas questões para a questão eleitoral.